Bom, e dentro dessa coisa da tecnologia mais acessível, coisa e tal, é claro que me veio muito a cabeça a coisa do celular, filmar com o celular, essas coisas. Em 2010 eu fiz uma exposição chamada foto celular, ou seja, foi bem antes do smartphone, bem antes dessa coisa virar popular, mas é engraçado, bem antes que eu digo, foi uns 3, 4 anos antes, sei lá quantos anos antes, mas o mundo dá tanta volta que pouco tempo já modifica muita coisa. E ainda nesse sentido, eu estava de bobeira aqui no Largo da Carioca, um lugar bem central do Rio de Janeiro, e eu vi um montuado de gente, não estava entendendo o que é, cheguei lá filmando e presenciei uma situação muito curiosa, vocês vão ver aí, que o nome do filme é Proibido Parar, que é interessante ressaltar que esse filme só foi possível, porque eu estava com uma câmera nisso, eu estava com uma câmera naquela hora, que tudo bem, não é das primeiras câmeras ter suas falhas, mas registrou aquele momento, e se por acaso uma imagem não é maravilhosa, ela cria uma textura própria, nem que seja no futuro, que nem a gente olha uma coisa que a gente filmou quando o seu filho era criança lá, de VHS, ah, que legal, aquela imagem do VHS, diz sobre o tempo que ele foi filmado, e tudo superou, e tudo coisa e tal, também acho que vai dizer a respeito desse filme, o Proibido Parar, o fato de ter sido filmado com um celular, né? Ou seja, é um filme que aconteceu só por causa do celular, eu estava lá, presenciei um momento, eu não quero falar muito sobre ele, assista, quero ver o que você acha.